Eu tenho quase certeza que você tá aí com a matéria atolada, tá tendo milhares de conteúdos de matemática pra ver, mas você decidiu fazer o quê? Decidiu entrar num vídeo do Vini pra ver como desatrasar a matéria. Mas vamos lá, galera. No vídeo de hoje, pessoal... É, deixa eu fazer minha introdução primeiro. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o Vini de Oliveira, pra quem não me conhece, eu sou estudante de medicina. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar pra vocês sobre como desatrasar a matéria, ou melhor, como não atrasar a matéria, que eu acredito que seja muito mais eficiente pra você que tá aí estudando pro vestibular, pra você que tá aí estudando pra prova do Enem. Quando a gente estuda pra prova do Enem, quando a gente estuda pra prova do vestibular, um dos grandes obstáculos que, querendo ou não, a gente acaba enfrentando é o fato de que, muitas vezes, a gente tem muitos conteúdos teóricos pra serem vistos, e se você não souber organizar isso da maneira adequada, se você não conseguir estudar isso numa ordem correta, você pode, muitas vezes, acabar se atolando de matéria, e aí você cria aquele ciclo infinito de matéria atrasada, matéria atrasada, matéria atrasada, e você nunca consegue finalizar todo aquele conteúdo necessário pra prova. Eu vou explicar pra vocês aqui um método que vocês podem anotar na organização dos seus horários de estudo, pra que vocês consigam ter um avanço teórico, uma progressão nos conteúdos teóricos muito maior, evitando que, consequentemente, vocês atrazem o conteúdo teórico necessário a ser visto pra prova, e consigam, assim, ter um planejamento ideal pra prova do Enem, tá ok? Pessoal, inicialmente, eu quero que vocês entendam que, assim, quando a gente estuda pro Enem, quando a gente estuda pro vestibular, o estudo teórico, ele é uma etapa que, teoricamente, não é tão produtiva assim, porém ela é necessária. Porque, pense, você ficar lá assistindo aula, você ficar lendo um livro didático, não é algo que, necessariamente, vai contribuir pro seu aprendizado em si, porque isso se configura como uma parte do estudo passivo. O quanto antes você conseguir finalizar esse estudo teórico, melhor vai ser pra você, porque daí você vai poder ter um maior tempo livre pra poder fazer o seu estudo dedicado apenas em função de questões, e em função da realização de provas antigas, que aí seria, propriamente, o estudo ativo. Nesse sentido, é muito importante que você tente introduzir dentro da sua rotina uma forma de conseguir ver todos esses conteúdos teóricos, que, querendo ou não, são necessários pra prova, de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais ágil, pra que você não fique ali atolado de assuntos a serem vistos ainda pra prova, e acabe gerando aquela tensão de que, nossa, tenho muito conteúdo pra ver, tenho muito assunto ainda pra estudar, mas a prova tá chegando, e aí você começa a ficar tenso, e aí você procrastina, e aí você atrasa a matéria, e aí vira aquela bola de neve. E o ponto primordial que eu quero trazer aqui pra vocês é que, poxa, quando a gente fala sobre quantos assuntos estudar em um determinado dia, muitas vezes vem aqueles cálculos mirabolantes, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quantos assuntos você deve estudar por dia, se você quer ver, por exemplo, toda a matéria até a prova do Enem. Só que daí, muitas vezes, entram aqueles cálculos mirabolantes, de calcular quanto tempo você tem até a prova, pra determinar quantos assuntos você vai ter que ver por dia, pra conseguir ver tudo adequadamente até o dia oficial da prova. Sem contar nas vezes em que a gente acaba estipulando ali quantidades aleatórias de assuntos a serem vistos. Sei lá, quantos assuntos você tem que ver por dia, daí você fala, ah, dois assuntos por dia. E aí você fala que você vai ver dois assuntos por dia. Quando, na realidade, você poderia adotar um outro método que é muito mais ágil, que é muito mais eficaz, que é o método que eu vou falar aqui pra vocês, que funciona do seguinte modo. Ao invés de você determinar quantos assuntos você vai ver por dia, ou quantas aulas você vai ver por dia, você vai trabalhar com horários de estudo. E como que vai funcionar isso? De modo geral, no estudo tradicional, a gente sempre tem três etapas no estudo. A teoria, que é quando você vê o conteúdo teórico por meio de uma videoaula, por meio de um livro didático. A fixação, que é quando você vai adotar algum método pra internalizar aquelas informações, que pode ser tanto a autoexplicação dos assuntos, quanto, por exemplo, o trabalho com flashcards. E você tem ainda a prática de questões. Sendo que o tempo de teoria, como eu falei, é o tempo que você vai estar assimilando esse conteúdo teórico. E ao invés de você delimitar a quantidade de conteúdos fixos a serem vistos em dias específicos pra uma determinada disciplina, é muito mais viável que você trabalhe com tempos de teoria. Então, suponhamos que na segunda-feira você estuda física pelo período da manhã. Então, ao invés de você determinar que, ah, toda segunda-feira você vai ver apenas dois conteúdos de física pra conseguir ver tudo até a prova do Enem, é muito mais viável que você determine que na segunda-feira você vai ter X horas de estudo pra teoria. E dentro dessas X horas de estudo pra teoria, você vai ver a maior quantidade de assuntos teóricos possíveis. Então, por exemplo, isso era uma organização que eu adotava, e eu vou exemplificar isso na prática pra vocês. Na segunda-feira, eu estudava biologia pelo período da manhã. E eu sempre estipulava na segunda-feira, logo no início do meu estudo pelo período da manhã nessa segunda-feira, um tempo de duas horas de teoria em biologia. E nesse tempo de duas horas de teoria em biologia, eu não tinha ali uma quantidade fixa de assuntos a serem vistos. Eu não falava que eu ia simplesmente ver dois módulos de biologia, três módulos de biologia e assim por diante. Não. Eu falava que eu ia assistir X horas de teoria. E nesse caso, eu tinha duas horas de teoria especificamente pra poder estudar de biologia na segunda-feira. Então, dentro dessas duas horas de teoria na segunda-feira, eu sempre via a maior quantidade de assuntos teóricos possíveis. É claro que eu seguia um cronograma, né, uma ordem lógica de assuntos, que, consequentemente, todos vocês também devem seguir, mas eu sempre tentava ver, num tempo de teoria, a maior quantidade de assuntos teóricos possíveis. Então, se, por exemplo, eu tinha duas horas de teoria de biologia, e nesse dia em que eu tinha duas horas, eu consegui ver lá, né, três assuntos teóricos de biologia, show, beleza, consegui ter uma boa progressão. Se nesse dia eu via apenas um assunto teórico, tranquilo. O importante era que eu sempre aproveitasse esse tempo pra poder ver a maior quantidade de assuntos teóricos possíveis com qualidade. E isso, inclusive, ele acaba sendo um método muito mais eficiente pelo fato de que, assim, poxa, se você estipular uma quantidade fixa de conteúdos pra serem vistos em um determinado dia, o que pode acontecer são duas principais situações. Pode ser que nesse dia, devido ao fato de um desses conteúdos ser um pouco mais difícil, você acaba não conseguindo ver todos os assuntos, e isso, querendo ou não, vai te gerar uma frustração. Pode ser também que, nesse determinado dia, talvez devido ao fato desses conteúdos serem um pouco menos extensos, você conseguir ver esses dois conteúdos e ainda ter tempo de sobra. E aí, muitas vezes, aquele tempo de sobra acaba não sendo devidamente aproveitado, e você não consegue ter toda aquela progressão teórica. E aí, percebe que você gera um desequilíbrio. Porque tem dias que você, por exemplo, tem que ver dois assuntos, e você consegue ver os dois assuntos em um tempo muito inferior àquilo que havia sido estipulado inicialmente por você. E vai haver dias em que você vai ter que ver os dois assuntos, e você não vai conseguir ver os dois assuntos, porque um assunto vai ser mais extensos que o outro, e isso vai acabar prejudicando o seu planejamento. E é devido ao fato desses dias em que você não consegue ver esses assuntos, que você acaba atrasando todo o seu planejamento e acaba, muitas vezes, acumulando matéria. Fora o fato de que há dias em que você acaba procrastinando. Então, adotando esse método de organização do estudo teórico por meio de tempos de teoria, e não por quantidade fixa de assuntos, você consegue ter uma potencialização muito maior do seu estudo, porque você sempre vai estar vendo a maior quantidade de assuntos teóricos possíveis, e você sempre vai fazer isso no seu tempo, sempre com qualidade. Porque você só vai sair de um conteúdo para ir para outro conteúdo naquele tempo de teoria, quando você vê que você, de fato, conseguiu assimilar aquele conteúdo teórico, quando você vê que você realmente conseguiu entender aquele assunto que lhe foi passado. E aí você consegue ter uma organização muito mais eficiente. Então, na organização de suas horas de estudo, sempre tente estipular esses três momentos de estudo, pautado por horas de estudo e não necessariamente por quantidade específica a ser seguida. Então, você coloca lá, por exemplo, que você vai estudar 5 horas de biologia numa terça-feira durante a tarde? Ok. Então, você pode colocar, por exemplo, das 13 horas às 15 horas, estudo teórico de biologia, em que nesse estudo teórico você vai ver a maior quantidade de assuntos teóricos possíveis, com qualidade. Aí você coloca das 15 horas até as 15 horas e 30 minutos, um processo de fixação de biologia, pra você ler o material de apoio do conteúdo recém-studado, pra você fazer uma auto-explicação, e aí você coloca ali o tempo restante, que seria de 2 horas e 30 minutos, pra você fazer uma quantidade de questões. Na elaboração do cronograma horário, eu apenas recomendo que vocês coloquem, na etapa de questões, uma quantidade bem determinada, pra você saber quantos exercícios vocês vão ter que fazer. Mas na etapa de teoria de fixação, é muito melhor você trabalhar com tempo de estudo, porque daí você consegue fazer tudo no seu tempo, com qualidade, sempre tendo o maior avanço possível, pra que você não atrase a matéria e consiga, o quanto antes fechar esse conteúdo teórico que a gente sabe, que é uma etapa chata do estudo, porque configura-se como um estudo passivo, porém necessário. Então, de um modo ou de outro, você vai ter que fazer. Então, o quanto antes você fizer isso, o melhor, porque daí você já fica livre, tem mais tempo disponível, pra poder fazer questões, pra poder fazer provas antigas. Caraca, falei rápido pra caramba. Mas basicamente é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês, e é isso. Bons estudos!